Música Apenas 15% das cidades gaúchas tem esgoto tratado. Rio Grande do Sul está atrás de estados como Acre, Alagoas e Paraíba. E ainda, falta de luz causa transtornos no aeroporto Salgado Filho no início da manhã. Linhas de ônibus intermunicipais do Rio Grande do Sul estão 5% mais caras. E as passagens de ônibus da Grande Porto Alegre também vão aumentar. O perigo da volta do sarampo. Crianças e adultos com até 39 anos que ainda não receberam a dose precisam procurar os postos de saúde. A nova convocação de Mano Menezes, a despedida de Sandro no Inter e mais. O Hospital da Ubra em Tramandaí vai sediar cursos de pós-graduação. Está no ar o Ubra Notícias, direto de Porto Alegre, para mais de 60 cidades do Brasil. Música Boa noite. Dessa vez não foi a neblina que atrapalhou quem precisou pegar avião no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Pela manhã, 37 voos foram cancelados por problema em um disjuntor. Os usuários do aeroporto se depararam com o setor de check-in sem luz. Dona Maria, que deveria embarcar às 6 horas para Rondônia, ficou sem informação do que estava acontecendo. Vim de Santa Maria, 5 e meia da manhã, aí estava tudo escuro, tinha dado um, não sei o que houve lá no gerador, tudo escuro, não funcionava nada, né? Passaram só que teria que aguardar a cidade voltar, que o sistema de operação dele estava fora do ar. A falta de energia interrompeu as operações de embarque por volta das 4 e meia da manhã. Um problema no disjuntor do segundo piso teria ocasionado a falta de luz no setor do check-in. A situação só foi normalizada quase 3 horas depois, às 7 horas da manhã. Mas centenas de passageiros tiveram que adiar compromissos. Muita gente está sendo prejudicada aí, profissionalmente principalmente, né? Devido aos compromissos aí que não vão poder ser cumpridos devido a esse apagão aí. Às 8 horas da manhã, uma nova falta de luz deixou os passageiros aflitos por cerca de 5 minutos. Nosso sistema de emergência que assume a carga, o assumiu, né? E a gente está tentando identificar o porquê não retornou ao momento do retorno da energia comercial. A confirmação de dois casos de sarampo em Porto Alegre alerta a população para a possibilidade de uma nova epidemia. Mesmo com a doença controlada desde 97, a proximidade de alguém contamina do que faz com que as pessoas voltem a procurar a vacina. A Lini já está com 4 anos. Quando era mais nova, recebeu as primeiras doses. E agora é o momento de fazer o reforço. A agulha até faz a menina chorar. Mas para a mãe, a vacina é a maior segurança para ter um filho saudável. Protege contra várias doenças, né? É importante proteger o seu filho disso. A estudante Carla mostra a carteirinha com todas as doses que o filho de apenas 6 meses já recebeu. Tudo para evitar qualquer risco de contaminação. É por causa da epidemia. Eles convivem com bastante criança e o contato deles, estão sempre com tudo na boca, um passa para o outro, então é bem importante. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde começou a adotar medidas especiais de vacinação depois que foram confirmados dois casos da doença em Porto Alegre. São duas meninas da mesma família que viajaram à Argentina no final de julho. Uma das irmãs já recebeu alta do hospital e está em bom estado de saúde, enquanto a outra permanece internada na unidade de tratamento intensivo. Segundo o SEVS, as meninas contraíram a doença porque não foram vacinadas. E é bem possível, então, que tenham contraído em Buenos Aires mesmo, visto que aqui nós não temos circulação da doença por enquanto. A coordenadora diz ainda que o Rio Grande do Sul controlou o sarampo no final dos anos 90. Todas as crianças começaram a receber duas doses, uma com um ano de idade e o reforço aos quatro. Além disso, o Estado realizou uma campanha de vacinação em 2008 contra a rubéola e a dose continha também a imunização contra o sarampo. Mas ela ressalta que a doença é viral e de fácil contaminação. A recomendação é que vá ao posto de saúde mais próximo e se há dúvidas sobre caderneta, às vezes a gente não sabe interpretar, mostre para a técnica de enfermagem ou a enfermeira que ela vai verificar e se houver necessidade vai ser completado o esquema de vacinação. Em ano eleitoral, o IBGE divulgou hoje um levantamento que pode servir de parâmetro para os eleitores. Os dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, referentes a 2008, mostram que todas as cidades brasileiras têm coleta de lixo, mas a metade delas ainda mantém lixões a céu aberto. A região com maior concentração da coleta seletiva é a sul. 46% dos municípios do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul oferecem o serviço. O abastecimento de água chega a 99,4% das cidades brasileiras. Já a rede de esgoto está presente em 55,2% dos municípios. Entre o último levantamento em 2000 e este, foi a área que menos se desenvolveu. A cobertura cresceu só 3%. 40% das cidades gaúchas têm rede coletora de esgoto. O Estado está atrás de lugares como Paraíba e Alagoas. Nas cidades brasileiras com o serviço, a coleta de esgoto tratado quase dobrou em oito anos e hoje chega a 68,8% delas. A questão é a desigualdade. 78% dos municípios de São Paulo têm o tratamento e nem 1,5% no Maranhão. O Rio Grande do Sul fica na 17ª pior colocação com relação ao tratamento. Só 15% dos municípios do Estado filtram o esgoto. Uma das principais avenidas de Porto Alegre vai sofrer alteração no trânsito neste final de semana. A Avenida Ipiranga, no sentido bairro centro, entre as ruas Jacinto Gomes e Santana, vai ficar com o trânsito de veículos totalmente bloqueado, a partir das 9 da noite de hoje até a meia-noite de domingo. O motivo são obras do Departamento de Esgotos Pluviais. A EPTC sugere, como rotas alternativas, as Avenidas Protássio Alves e Bento Gonçalves, além da Rua Vasco da Gama. A Avenida Santana deverá ser utilizada preferencialmente por ônibus e lotações. As passagens de ônibus intermunicipais da região metropolitana de Porto Alegre vão ter um aumento de 4,56%. O reajuste foi aprovado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos. Ainda não há data para entrar em vigor. Na região, são 26 empresas de ônibus com quase mil linhas. Já as linhas intermunicipais para viagens dentro do Rio Grande do Sul têm novos valores desde a meia-noite de hoje. Um índice de 4,89% foi publicado no Diário Oficial do Estado. A medida vale para mais de 1.600 linhas de transporte. Algumas cidades da região sul e do litoral norte não terão reajuste. A seguir, a polêmica na prestação de contas da Semana Farroupilha. O vereador de Porto Alegre diz que é caso de polícia. Veja no próximo bloco. A Prefeitura de Canoas recebe até o dia 27 as inscrições de entidades que querem participar do desfile cívico da Semana da Pátria. A parada acontece no dia 4 de setembro, na Avenida Inconfidência, a partir das 9 da manhã.